Bote MC, Mano Angelo, são na Produções, facção do Rap 2019, porra Aí truta, liga nós aí, eu tô fazendo corre na função aqui, morro no morro, tá ligado? Vou passar a busca minha preta e logo mais nós temos no progresso, tchau Já peguei 50G, tá na blanche, meio quilo, truta, é só mesmo Chego na casa, ela dá um toque, eu tô imprimido no seu ibope, ela rebola demais Ela senta demais, ela quica demais, ela faz de um jeito que a outra não faz Ela acaba com a minha paz, quero ela um pouco mais Ela sabe que eu não corro atrás, assim nossa transa dura mais Vem, que eu vou te fazer mulher, a gente faz do jeito que você quer Descendo pra praia só de molé e fumando um qualquer, yeah Aí mano anjo, liga nós aí, truta, qualquer visão, passa pra molecada aí Às vezes eu penso em te largar no mundão Mas mudo de ideia quando cê mexe esse bundão É só me namorar no meu quarto, eu já tô perdendo a cabeça Engraçado que ela consegue fazer com que as coisas aconteçam Eu fico pensando em você Cê me manda mensagem, chamando pra sair da um rolê Às vezes nós se separa, se insiste pela minha volta Às vezes eu quebro a cara, às vezes cê se revolta Essa mina foda, ela cultifica no trama Mas vem em casa e por cima dorme na minha cama Nas minhas ideias ela cai bem facinho Quando eu vejo tá em cima de mim Ela só quer as coisas bem assim Se duvidar te levo pra Berlim, yeah Desse jeito nós faz, sabe que você não me dá paz Fica sem você, tipo qualquer sem gás Não importa o que nós tem, eu quero bem mais Pra ela eu vou dar o diamante, duru Pra combinar com meu Jordan azul Acabei de ter um déjà vu E nele tava só eu e tu, yeah lamp o rosto eu tenho que ter um comendo Para isso, eu quero bem mais